Posso olhar no fundo dos meus olhos A vida já não sou como era antes Tudo que eu preciso é de uma chance De alguns instantes É, sinceramente ainda acredito Um destino forte, um destino empatado Com o que nós temos pra viver Muito mais do que sonhamos Sonhamos Será que é difícil entender? Por que eu ainda insisto em nós? Será que é difícil entender? Vem, vem, vem andar comigo Vem, vem, vem ver o amor As flores estão no caminho Vem, 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 vem andar comigo Vem, vem, vem o amor As flores estão no caminho Vem, vem, vem o amor Amém. Amém. Será que é difícil entender? Porque eu ainda insisto em nós. Será que é difícil entender? Vem andar comigo. Vem, meu amor, as flores estão no caminho. Vem, meu amor, vem andar comigo. Vem, meu amor, as flores estão no caminho. Vem, meu amor, vem andar comigo. Vem, meu amor, as flores estão no caminho.